E teve treta na casa? Muita treta? Não tanto assim não. Teve um par só, tipo umas duas, três. E eu as duas, nas duas. Eu e a Leia, a gente... Vai ter mais, porque amiga, não tô gostando de soltar não. Não, mas daí a gente conversa depois, hoje a água aqui... É porque aqui tá a câmera, a btz, aí você quer... Não, não amiga. Amigas, para de ficar fazendo isso, velho. Já falei, já falei ontem. Entendi. Tá bom, gente, já entendi. Então para. Eu já parei. Então tá bom, obrigada. Então eu acho o coração aí. Segura. Amiga, já tô... Eu tô seguradíssima, você que tem que segurar. Mas se você não segurar, eu não vou segurar. Porque eu não consigo segurar com nenhuma pessoa. De boa, de boa. Talvez realmente ela seja assim, ó, fora. E tá tudo bem, só que isso vai afastando as pessoas, porque... Tu também vai ficando chateado, tu também vai perdendo a paciência, sabe? A gente sabe. Vamos. Voltaram. Quem é? E aí, quero saber. O ex é da Lê. O ex é da Lê. O que aconteceu, mano? Aconteceu várias coisas no date com ela. Por quê? Por quê? Porque eu tô segurando a edição. Ela é ridícula. Ela deixa o tempo todo ficar falando que a gente tá fechada, que a gente é parceria. E eu senti que foi uma... ela quer me cutucar. Lembra que aqui eu diferenço um ex? Toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Fica aqui pra você ouvir a primeira. Não, eu não vou discutir com você. Eu não gosto de treta. Eu já falei isso. Eu sou os B.O.zinho. Vem aqui que eu tô contando. Eu não sou uma pessoa que eu vou discutir no calor do momento. Não é o meu jeito. Ela também falou coisas que me deixou p******. Deixou. Tá bom. Eu quero saber o que eu falo. Ela tava falando da versão dela. Ela vai contar a versão dela e depois, se vocês quiserem conversar comigo, ok. Mas eu não vou discutir com ela agora. Beleza? E eu contei a minha versão. Eu queria contar com ela na minha frente. Porque eu acho que quem não deve não teme. É que você tá sendo a trouxa da edição. Ela falou isso? Uhum. Assim. Cada vez que eu fujo de treta, a treta me acha, sabe? Que coincidência, né? Ô, Aisha. Cola aqui, pô. Dá a versão pra geral aqui, pô. Eu quero conversar com vocês sem ela. A minha principal treta aqui com a Letícia é por causa do João. E a gente acabou se afastando mesmo e tá tudo bem. Eu acho que eu preciso mudar algumas coisas. E ela também, pra c******, tá fazendo papel de trouxa. Na minha opinião, sim. Mas eu não falei porque ela é muito estourada. Tu chamou ela de trouxa, tipo tu falou. Eu falei assim, a Letícia já sabe o papel dela na casa. Tá com memória curta, hein? Ela tá sendo trouxa, na real. Não sei, mano. Quando vocês tão amigas, quando não tão, tipo... É porque eu tô passando pano pra ela o dia inteiro. Ela tá errada contigo na situação. E eu não vou te deixar sozinha mais nessa casa. Independente de eu tá com a Mariana, enfim, de eu tá ali com os meninos. Eu não vou te deixar sozinha. Relaxa, ainda mais que chegou aí teu ex. Tu falou que o moleque resenha. Ele é um fofo, muito fofo. Ficam umas três, pô. Eu acho que faz parte aí eu dar esse apoio pra Letícia. Eu odiei ver ela chorando. Mas é um príncipe! Fica mó gatinha com a maquiagem borrada assim. Nossa, tá muito... Ficou bonito, pô. Não, mãe, né? Tchau, tchau.